Oi gente, quero informar a todos que o meu médico entrou em contato comigo e a minha cirurgia será dia 21 do mês de fevereiro. O internamento é dia 20, então até o dia 19 de fevereiro eu tenho que viajar para Belo Horizonte para fazer a 16ª cirurgia de reconstrução da uretra. Estou precisando mais uma vez da ajuda dos meus amigos e familiares para eu comprar as passagens para a despesa fora do hospital. Confesso que já tenho vergonha de pedir porque não é a primeira vez, mas peço porque preciso. Eu sei que não tem sido fácil para ninguém, mas se cada pessoa que conhece o meu problema, se me ajudar com o que puder, até o real. Se sua ajuda for de coração, eu fico muito feliz e eu acredito que Deus o irá recompensar. Quero informar a todos que lá na loja de Duda Center tem uma urna que Duda permitiu eu colocar mais uma vez. E desde já quero agradecer a ela, a Janaína Moraes da loja de Lívia, Lívia Cosméticos, que também permitiu eu colocar uma urna lá. O meu muito obrigado. A minha amiga e irmã Denise, que também permitiu eu colocar uma urna lá. O meu muito obrigado. Se você puder me ajudar, procuro uma dessas lojas, dessas pessoas. E coloque o que você puder. Eu agradeço muito, se sua ajuda for de coração. Eu preciso da ajuda para comprar as passagens, pelo menos com um mês de antecedência, para ver se eu pego uma promoção. Então, desde já, eu preciso e conto com a ajuda de todos. Não tem sido fácil, mas enquanto a medicina disser que tem jeito, eu irei tentar. Porque, apesar de eu já estar acostumado, queridos, eu não quero viver a minha vida toda urinando por essa sunda. Então, meu muito obrigado a todos que me ajudaram de coração. Obrigado. 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 Obrigado.